A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Senhor deu-lhe a mão e perdoou o salvo. Sobre-lhe amor, o amor de Deus, quão insondável tu és. Sempre ao cantar, que um grande amor sarei os salvos dos céus. Se o mar em tinta se tornar, e em papel o céu também. Nas artes todas a correr, a descrever o amor de Deus. O descrever tão grande amor ao mar da Líbia, o fim. E onde, pois, está o livro em que escreveu o amor? Sobre-lhe amor, o amor de Deus, quão insondável tu és. Sempre ao cantar, um grande amor. Carento e salvos nos céus. Amém. 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 Se ineligraça e favor, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Se ineligraça e favor, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Minha alma deseja na glória do sangue e com meu amado se identificai. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Se ineligraça e favor, precioso é Jesus para mim. Confio em Deus, aonde quer que vá. Em terra firme ou sofrerá do mar, e seja pois por onde for. Confio em Deus, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, confio em Deus, eu sei que me amará. E pela sua mão, e pela sua mão me guiará. E seja pois por onde for. Confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus. Confio em Deus, confio em Deus, eu sei que me amará. E pela sua mão, e pela sua mão, e pela sua mão me guiará. E pela sua mão me guiará. E seja pois por onde for. Confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, 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 conf Por onde quer que vá, e no momento extremo bem perto está Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo, Pai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação, e quer viver, reinar em mim. E em meu coração, em tudo que me cerca, só vejo seu amor. Se iluda seu fraquejo, renova-me o vigor. Bem sei que o tenho à frente, bem sei que me conduz. Até a sua volta, com brilho e luz. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo, Pai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação, e quer viver, reinar em mim. Fiei meu coração. Amém. 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 Amém.